Olá, Belenaticos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que me pediram para eu ensinar como é que eu estou fazendo essas tranças rasteiras, tá? Essa coroa de tranças. Então, eu resolvi gravar esse vídeo. Então, se vocês querem aprender como é que eu faço minhas tranças rasteiras, vem comigo aí, tá? Que eu vou ensinar o passo a passo. Não tem ciência, mas precisa de muita paciência. Tá bom? Então, vem comigo, meninas! Bom, meus amores, vamos lá, né, fazer as tranças nesse cabelo, tá? E como é que eu começo a fazer minhas trancinhas? Eu vou usar um pouquinho de creme, tá? É só um pouquinho mesmo, só para eu conseguir desembarassar o cabelo. Um pouquinho de creme. E esse é meu cabelo depois que eu lavo, ele fica assim. Então, olha isso. E eu vou desembaraçar, tá? Eu vou desembaraçar. E eu vou desembaraçar. E eu vou desembaraçar. Se inscreva no canal. 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 E vou dar aqui. E continuidade. E aí 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 E aí